Música 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 O que você quer dizer? Dale, ai de tal a duxé, o cano, dale-me, 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 dale- Talibica, 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 talibica Talibica, 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 talibica Talibica, 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 talibica para não me lembrar, para não me lembrar para não me lembrar, para não me lembrar Moriana, bruxa, marino Susan, sananeta, marino Moriana, bruxa, marino Susan, sananeta, marino Susan, sananeta, marino Moriana, bruxa, marino Susan, sananeta, marino Moriana, bruxa, 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 marino Porra e me já me dá um domínio, Sui sem ser a lenta marino. Porra e me já me dá um domínio, Sui sem ser a lenta marino. Sui sem ser a lenta marina, Sui sem ser a lenta marina. Porra e me já me dá um domínio, Sui sem ser a lenta marina. Amém. 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 Amém.